Galera, aluguel de jogos para PS4 é na PS4 Mania. Serviço excelente, seguro e um preço camarada. Eu recomendo. O WhatsApp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Hoje vamos falar um pouco sobre as novidades já confirmadas por PS 2019 Mod My Club e alguns rumores também. Então pessoal, todo mundo já sabe, né? Não vamos ter mais o Ball Open, não vamos ter mais roleta. Agora vão ser Packs. Packs com 3 jogadores. Você compra um pack, vem 3 cartinhas, aí provavelmente vai ter uma animaçãozinha ali. O melhor jogador do pack sai no meio, os outros dois no canto. Bem parecido com o Ultimate Team do FIFA, né? A gente não sabe se vai ter animação gráfica, por exemplo, se você tirar o Messi, se ele vai vir saindo da carta, se ele vai vir por trás da carta, se vai aparecer uma animação do Messi fazendo algumas jogadas, alguma coisa. A gente não tem certeza ainda se vai ter, mas provavelmente vai ter, porque o Ball Open, quando a gente tira um jogador de overall 88 pra cima, já tem uma animação bem diferente, bem bacana. A Konami costuma fazer coisas boas, né? Em relação à gráfica. O que mais que a gente já sabe? Por exemplo, tem o Coutinho overall 88, que é o over normal dele no PES 2019. Numa semana que ele jogar muito bem, ele vai vir over 91, por exemplo. Porém, as informações que a gente recebeu sobre isso, é que esse over dele 91 vai ser limitado. Por exemplo, ele vai vir 91, mas no final da semana ele vai ficar 88. Tem o lado bom e o lado ruim disso. Qual que é o lado bom? Se você já tem o Coutinho, o seu Coutinho vai ficar upado. Se você não tem, às vezes você vai gastar uma quantidade alta de GPs ali e tal, pra conseguir o Coutinho. Aí depois ele vai ter um downgrade, né? Ele vai perder as habilidades. Mas, independente que você vai perder as habilidades jogadas ou não, isso é bacana porque vai variar um pouco os times, né? Eu gostaria que tivesse o Coutinho overall 91, a cartinha 91 e a cartinha do Coutinho 88, pra ter dois Coutinhos diferentes no jogo, né? Eu acharia isso melhor. Seria bacana pra movimentar o mercado. Só que, tem outro ponto aí. A gente não sabe se vai ter o mercado no PES, questão de comprar o jogador que você quer, vender o jogador que você não quer. Ou então vender o jogador que você quer, mas, tipo assim, eu quero vender o Cristiano Ronaldo no início do jogo, pra mim montar um time bacana. Porque mais pra frente ele vai estar mais barato, eu vou ir comprar ele novamente. O pessoal faz isso muito no FIFA. O pessoal tira o Ronaldinho, tira o Ronaldo Fenômeno, tira os Legends no FIFA. Vende eles a um preço muito caro, porque tá no início, é muito raro. Aí lá na frente, o pessoal já juntou as Coins, né? As famosas Coins, aí compra o Legend de novo, mais barato, porque já tem vários no mercado. Por que que a gente acha que a Konami não vai fazer o mercado? Porque a Konami gosta muito de dinheiro. A Konami preza muito pelo lucro. E se ela fizer o mercado, vai ter jogadores vendendo por dinheiro real nas costas da Konami. Estilo pessoal faz no FIFA com as Coins. O que que acontece lá? Eu coloco um jogador ruim, a venda, por exemplo, um jogador over 70, ele vale mil Coins. Só um exemplo. Eu coloco ele a venda por 100 mil Coins. Um jogador ruim, over 70, 100 mil Coins. Ninguém vai querer comprar. Porém, eu pago dinheiro de verdade pra alguém ir lá e comprar meu jogador por 100 mil Coins. Ou seja, o que que aconteceu? Aconteceu uma transação ilegal. Eu dei dinheiro pra uma pessoa me vender Coins. Isso é proibido no FIFA, porém todo mundo sabe o que acontece. Vocês podem procurar notícias na internet. Tem grupos que movimentam milhões de dólares em microtransações, né? Vendendo Coins. Isso é uma prática ilegal dentro do jogo, porém todo mundo sabe o que acontece. Se a Konami instalar um mercado de compra e venda entre jogadores, certeza que vai acontecer isso. E ela não vai curtir nada porque a Konami gosta de vender moedas, gosta de vender jogos, gosta de vender versão Legend, versão com isso, versão com aquilo. Porque eles priorizam muito o lucro. É uma empresa, né galera? A empresa tem que priorizar o lucro. A gente até entende em partes. Porém, às vezes a Konami prejudica os jogadores. Eu escutei falar que vai ter como sim a gente comprar o jogador que a gente quiser. Porém, deve ser um mercado fixo. Por exemplo, a Konami vai estar vendendo os jogadores a determinado preço. E não outros jogadores vendendo pra gente. Isso vai ser bom pro pessoal que tem raiva da roleta, né? Por exemplo, eu quero o Cristiano Ronaldo. Eu joguei o MyClub o ano inteiro e só consegui o Cristiano Ronaldo no final. Eu preferia muito juntar os GPs no início e ir lá e já comprar o Cristiano Ronaldo. E depois ir montando um time em volta dele, né? O pessoal reclama muito disso porque às vezes a pessoa não consegue fazer isso no MyClub devido à aleatoriedade da roleta, né? Que você gasta bastante em GPs e às vezes não vem no jogador que você quer. Eu acho isso um pouco de mimimi porque tem um leilão. Se você quer um jogador, você vai lá no leilão. Porém, o leilão é um pouquinho mais complicado porque geralmente você tem que comprar três empresários pra depois conseguir o cara. Aí se tiver um mercado que a Konami vem jogando pra gente, o pessoal vai lá e olha. Ah, o Cristiano Ronaldo tá valendo 850 mil GPs. Vou juntar 850 mil GPs e vou lá e comprar o Cristiano Ronaldo. Aí vai ajudar muitas pessoas aí no caso, né? Aí vocês podem ver aqui que a versão Legend vai dar um Legend pro resto do jogo, né? Um Legend fixo no time da gente. Pode ser qualquer um dos 11 que tá aparecendo na tela. A gente vai ter o Coutinho e um Legend brasileiro por empréstimo. E outros bônus que beneficiarão no desenvolvimento do time. Vale de renovação, empresários toda semana. Toda semana a gente vai ter um pacotinho com três jogadores e tal. Eu tô bem ansioso pra estreia do PS 2019. Eu vi uns gameplays. O cenário tava de dia, né? O sol, a luminosidade fazendo uns efeitos bem bacana. Tô bem ansioso pra ver o modo online porque você sabe, eu gosto muito do MyClub. O canal é focado no modo MyClub. Então vamos esperar as próximas novidades que eu vou trazer pra vocês. Tô querendo muito ver a beta pra já trazer gameplay do PS 2019. Então é isso, galera. Vou tentar trazer mais partidas narradas. Eu tô ligado que o pessoal prefere as partidas narradas. Aí eu tô postando algumas sem narração por causa da correria mesmo. Tem vezes que eu não tô gravando, mas aí a partida é boa. Eu vou lá e tem um mecanismo no Play 4 que você pode gravar a última hora. Aí eu joguei uma partida boa ali, achei bacana. Eu vou e gravo a última hora, edito e jogo no site. Jogo no canal aqui no YouTube pra vocês não ficarem sem os vídeos, né? Mas eu vou fazer umas narrações bacanas pra voltar com a Copa do Desafio Online. Então é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado, Ibarforça. Mais de 5.500 inscritos. Em breve, peço 2019. Tamo junto. Valeu. Falou. E aí Amém.